Tem alguém online aí no meu canal? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem não me conhece, me chamo Adélia e esse é mais um vídeo para o canal. Hoje estamos no mercado Guanabara. Sim, está acontecendo a Semana da Beleza Guanabara e eu vim pegar produtos de beleza. Então eu vou pegar shampoo, condicionador, creme de cabelo. Na Semana da Beleza, pessoal do supermercado Guanabara, sempre fica tudo muito barato. De acordo com o que eles colocam, né? Tem Semana da Beleza, Semana da Limpeza, Aniversário Guanabara. É um mercado bem famoso aqui no Rio de Janeiro. Então eu vou pegar os produtos, em casa eu mostro com mais detalhes e o valor total que eu gastei. Então já vai chegando deixando o seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho. Eu acredito que você já seja inscrito aqui do canal, né pessoal? Tem muita gente que vem aqui e assiste o vídeo e não é inscrito. Então olha aí se você é inscrito. Lembrando pessoal que esses produtos vão durar muitos meses. Então vale o investimento, porque está bem barato. Fora os produtos de beleza, eu vou pegar azeite e pão. Acredito que seja só isso, mas aí eu vou dar uma olhada. Se tiver alguma coisa bem em conta, eu também pego. Tchau! 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 Pessoal, vou mostrar tudo o que eu comprei. Eu comprei quatro cremes de penteada colene, ó. Depois eu vou colocar aqui o preço, tá? E o valor total também. Escova de dente. Foram quatro. Também esse creme aqui, que é uma hidratação intensiva, né? De três minutos pra fazer no banho. Isso aqui é um refil, né? Comprei de coco. Essa aqui, que é a explosão de colágeno. E essa aqui, super babozinha. Comprei três. Isso aqui é pra durar meses, pessoal. Isso dura muito tempo. É um investimento pra esse cabelo. Também comprei desodorante da Nivea. Tava com preço ótimo. Tinta pra cabelo. Aqui tem sabonete da Protex. Uma caixinha de band-aid. Cotonete. Um hidratante da Dove. Isso aqui é um reparador de pontas. Creme também, ó. Restauração da Pantene. Ele é super cheiroso esse creme. Também comprei uma intensiva. Eu só compro intensiva. Que é rápido, faz no banho. Porque se for esperar um tempo pra fazer no cabelo, esse tempo não aparece. Máscara intensiva e alurônico. Eu já usei essa linha, é muito boa. Pasta de dente, ó. Da Sorris, Oral-B. Colgate. Pessoal, vai sair no fundo vozes de conversas. É porque tem gente aqui em casa visita. Shampoo e condicionador da Colene, ó. Comprei da Dove. Pra cabelos cacheados. Eu serve. E Treceme. Dois pacotes de absorvente. Sabonete líquido. Eu comprei dois. Um eu já dei. Então, esses produtos foram de higiene. Aqui tem um azeite de oliva. Que eu aproveitei e peguei. Pacotinho de louro. E um pacotinho de bisnaguinha. Agora vem dizendo, né. Porcentagem de quanto der integral. E sabão líquido, ó. Da mão biju. Que eu vou testar também. Comprei dois. Comprei esse condicionador. Que é pra criança. Só que a minha mãe tá usando. Porque ela tá com muita alergia. Aí a dermatologista falou que ela pode usar produto pra beber. Então, comprei esse condicionador. E esse leite de rosas aqui. Pessoal, ó. O valor total foi de R$ 375,44. Mas vale o investimento. Porque vão ser meses e meses sem comprar nada. Meus amores, obrigada por chegar até o final do vídeo. Comentem aqui se vocês conhecem esse mercado. E se frequentam. E quem não é do Rio. Vocês já ouviram falar do mercado Guanabara? Ele é muito famoso. Pessoal, na época de aniversário. O pessoal sai no tapa por causa de promoção. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo. Deixa aquele super like. Se inscreve no canal. E ativa o sininho. Aguardo vocês no próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.